E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, aqui nós estamos bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu quero aqui, antes de começar o vídeo, que nós vamos estar fazendo, eu vou estar fazendo uma mudança aqui pessoal, nos meus gubis, os full blacks, algumas matrizes que eu tenho aqui, com o objetivo de aumentar a produção. E eu vou estar explicando no vídeo de hoje o porquê, o porquê dessa mudança, porque eu acho que hoje eles não estão criando, eu acho que até está criando pessoal, mas eles estão comendo, eu vou explicar o porquê essa mudança vai impedir eles de comerem os filhotes. É um teste, né? Eu não estou vendo o começo, entendeu? Mas é um teste que nós vamos fazer hoje, mudando de aquapiso as matrizes, vocês vão ver de onde eu vou tirar, para onde eu vou colocar, e o motivo que eu vou fazer isso, e ao decorrer dos dias a gente vai ver se eu estava certo ou não, com o meu tipo de pensamento. E antes de começar o vídeo, eu quero aqui dizer para você que está assistindo o vídeo, se quiser que a gente no próximo vídeo deixe aqui um abraço para você, é só nos comentários aí deixar o seu nome, de onde você é. E eu quero aqui de maneira especial, começando esse vídeo, mandar um abraço, bem apertado, um beijo para o meu neto Samuel. Pessoal, o Samuel com oito meses adora os grupos pessoal, ele ama os grupos, ele não mora aqui comigo, ficou um tempo aqui comigo, agora ele está em outra cidade, e lá a mãe dele coloca o nosso vídeo para ele ver lá, ele ama ver os nossos vídeos. Samuel, um abraço do vovô para você, tá? Eu te amo muito, fica com Deus, Deus te abençoe. Então vamos lá para o vídeo, pessoal. Aí pessoal, como vocês podem ver, eu vou dar um jeito de filmar aqui para pegar o mínimo de reflexo possível, tá? Tem esses oito aquapisos aqui nessa prateleira, e os full black, essas matrizes de full black minha, elas estão aqui, neste aquapiso aqui. Vou tentar aproximar aqui, mas sem, meio que de cima, para pegar o mínimo de reflexo possível, tá? Para vocês darem uma olhada. Olha, eu tenho três fêmeas aqui, pessoal, vamos ver se eu consigo aproximar aqui, desculpa aí. Dá um zoom aqui, ó. Eu tenho dois machos aqui, muito bonitos. E tenho três fêmeas aqui, que estão bem gordinhas, ó. Tem duas aqui. Mais um dos machos, ó. E deve ter outra fêmea por aí, escondida. Eu vou tirar aqui, para vocês verem, esse... Essa proteção, essa telinha que está em cima aqui. Aí, eu tirei a telinha aí de cima, ó. Como vocês podem ver, tem bastante elódia, né? Elódia não, essa é a rabo de raposa. Tem bastante aí, ó. Então, o que acontece? Na parte superior do aquapiso, tem bastante esconderijo para os alevinos. Só que, olha aí, como vocês podem ver, tem alguns, uns e outros perdidos aí, que vocês vão ver. Enquanto eu estiver filmando, alguns filhotes aí. Mas elas não criam um ou dois, não. Já são fêmeas que já tem uma... Adultas, né? Que quando cria, é de vinte para cima. Então, sempre um ou outro está salvando. Significa que elas estão criando. Mas eu não estou vendo quantidade, eu não estou vendo aumentando aqui. Então, o que está acontecendo, na minha opinião? Este aquapiso, ele é um aquapiso para os full blacks. Eu vou explicar por que para os full blacks e não para outras linhagens. Ele é um aquapiso, ó, que ele tem muita claridade, ó. Paredes claras. E um vidro todo na frente aqui, ó, que fica clareando o tempo todo. Então, é um aquapiso que tem muita visibilidade. E os full blacks, pessoal, quando nascem, eles já nascem bem escurinhos. Já são pretinhos, escurinhos já. Então, eles se destacam muito aqui. E aí, pequenininhos, sem saber nadar direito, se destacando no ambiente aqui. Porque eles já não sabem nadar muito bem. Quando nascem, eles vão para o fundo primeiro. Depois, eles começam a lançar os nados para ir para cima, né? Lançar. Se esforçam nadando para procurar abrigo. Mas quando nascem, normalmente, por não saber nadar direito, eles vão para o fundo. E aqui no fundo, eles estão muito visíveis, muito visíveis. Então, aí, para esses machos e essas fêmeas aí, é um prato cheio, um bichinho pequenininho, pretinho, se mexendo ali no fundo, né? Então, eu acredito que, para os full blacks, este tipo de aquapis aqui, assim, muito claro, muito transparente, com água muito nítida, não é bom para a multiplicação deles, para a reprodução deles, tá? Por que eu falo para os full blacks? Porque eu vou mostrar outro aquapis que eu tenho aqui embaixo, ó. Que são dos meus heads. Vou tirar a telinha também, para vocês verem como que está de filhote. Aí, pessoal, tirei a telinha, ó. Tem muito filhote, muito filhotinhos. Muito. Bastante mesmo. E tem bastante, ó. Tem uns pequenininhos, menorzinhos, aí tem todas as idades. E tem muita fêmea também, ó. Aí, eu vou falar assim, não, ia estar naquele mesmo ambiente, ó. Mesma claridade, mesma tonalidade. Vamos ver se do lado assim eu consigo mostrar mais os alevinos aí, por todo lado. Mas o que está acontecendo? É a linhagem que é menos predadora? Eu não creio, não. É que eles, olha a cor deles. Eles se camufla muito mais fácil, nesse ambiente aqui, pela coloração clara deles, do que os full blacks. Pessoal, isso aqui, eu estou explicando o que eu acho, tá? O que eu acho que está acontecendo. Ah, pode ser um caso de infertilidade ali também. Então, nós vamos fazer a mudança para ver se é esse o problema, né? Se o problema é o ambiente. Que não está deixando aumentar aqui a minha quantidade de full black. Que está expondo demais os recém-nascidos. Mas pode ser infertilidade. Pode ser que as fêmeas já estão um pouco velhas. Olha que fêmea linda. Olha como que ela está. Para mim, ela está para criar. Olha o tamanho da barriga dela. Então, eu já vou fazer a mudança. Porque aí, se ela criar bastante, de repente, se for esse o problema, a gente já salva. Olha cada macho lindo. O tamanho desses caras. Olha a cauda deles. E eles estão assim. São machos ativos, tá? É lógico. O peso dessas caudas aqui, eles não ficam o tempo todo, naquela velocidade, correndo atrás das fêmeas. Mas eu já vi. Olha ali. Quando elas estão propícias a serem inseminadas, elas simplesmente param e deixam eles inseminar. Eu não sei se você já observou isso aí, não. Você que cria. Deixa aí no comentário se você já observou. Que uma fêmea, quando ela está propícia a ser inseminada pelo macho, ela não fica fugindo dele. Ela espera. Ela espera e ele faz a inseminação. E isso eu já vi acontecendo. Mas pode ser que está acontecendo a inseminação, mas não. Mas de repente são inférteis, ou as fêmeas, ou eles. Por algum motivo. Tem algumas jovens que estão vindo aqui. Tem alguns machinhos que estão surgindo junto com esses que estão se salvando. Porque eu não acredito, porque criando elas estão. E eu não acredito que elas estão criando apenas dois ou três cada cria. Então, para mim, está acontecendo a predação. Porque se fosse caso de infertilidade, nem criando dois, três, elas estariam. Penso eu. Mas você é livre para deixar aí os seus comentários a respeito disso. Tá bom? Então, se não for esse problema, se passarem aqui mais um, dois meses e não aumentar a produção do mesmo jeito, a gente vai substituir os machos. Tem fêmeas novas chegando aí, de repente essas começam a reproduzir no lugar das outras. Então, vamos ver. É fazendo testes, é fazendo as nossas experiências, que a gente vai descobrindo os motivos do porquê que isso está acontecendo. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a mudança. Eu vou mostrar aqui para vocês aonde eu vou colocar eles. Aí, pessoal, vai ser nesse aquapis aqui que eu vou colocar. Olha. Veja bem. Ele é todo de cerâmica. Ele não tem vidro. E aí, a hora que a gente colocar essas plantas em cima, ó, e eu vou colocar mais ainda ali, escurece tudo o ambiente. Escurece tudo. Não vai ficar tão claro como estava ali. E ainda que o sombrito fique em cima, né? Então, eu tenho mais sucesso em reprodução nesse tipo de aquapis, com bastante plantas em cima, para salvar os alevinos, do que naquele que eu mostrei para vocês lá. Com exceção de algumas linhagens que os peixes são bem clarinhos, né? E passa despercebido, às vezes, pelos adultos. Aqui, ó, para vocês terem uma noção, eu tenho aqui um trio, duas fêmeas e um macho, que eu estou tentando resgatar e melhorar os meus HB Reds. Aquele ali é um macho e tem duas fêmeas aí. Estão com bastante filhotinhos aqui. Bastante mesmo. No meio aí das erodas tem tamanhos diferentes, ó. Você já consegue ver uns mais grandinhos aí, mas tem... Esses peixes vão ir para lá. Esses aqui vão para o lugar onde está lá os FUBLEX. Os FUBLEX vão vir para cá e eles vão para lá. E a hora que estiver lá, eu até mostro eles de lado. Para mim, é bom já levar eles para lá agora, porque aqui eu já consegui aquela quantidade boa de alevinos. E aqui eu não tenho intenção de tirar produção ainda, porque eu só quero algumas crias aqui para continuar selecionando. os melhores ainda para poder fazer matrizes de qualidade para depois ter uma produção aí para a gente pensar em venda futuramente, tá? Então, esse é o processo, né? Para quem, às vezes, acha que é muito rápido produzir peixe de qualidade, de linhagem não é não, tá? Ainda mais quando você constrói as linhagens, né? E não adquire pronta. Que é o meu caso aqui. Ah, mas por que você já não adquire pronta? Porque eu não tenho condições financeiras no momento para isso. Então, eu estou trabalhando com o que eu tenho dentro da minha criação aqui para fazer linhagens diferentes ou resgatar aquelas que eu tinha e que por problemas aí que aconteceram, que vocês, quem acompanha o canal aí, já viu, a gente andou perdendo muito peixe aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer essa substituição aí e depois eu vou mostrar o máximo possível para vocês aqui dela, tá bom? Pessoal, já retirei aqui, ó, todos os peixes. E retirei também mais da metade da água que estão nos baldes. Os peixes estão aqui, ó, junto com a água deles ainda. E aí, com a mangueira, eu estou passando, olha, a água lá dos fulbleques que eles estão lá, ó. Eu estou repondo a água que eu tirei, tá? Com a água aqui dos fulbleques, ó, com a água deles mesmo. Repondo a água que eu retirei. Retirei todos os peixinhos aqui. Tem uma sujeirinha no fundo aí, mas não tem problema que por esses dias a gente vai estar fazendo TPA. Vai fazer a limpeza. Então, por que isso aqui? Para dar uma misturada na água, né, pessoal? É a mesma água, tudo, mas só de estar em ambiente diferente o peixe pode sentir. Então, a gente já faz isso para não ter problema. Assim que a gente, que chegar no nível que estava, aí a gente vai fazer a passagem daqueles peixes lá, dos fulbleques para cá. Tá? E eu já volto a mostrar para vocês aí. Já repomos aqui a água que nós tiramos. E ali, abaixou bem, ó. Agora nós vamos transferir primeiro as plantas, né, para depois levar os peixes para lá. Aí, pessoal, já a planta já aí, ó. Toda a planta que estava lá com eles. Três fêmeas, dois machos e cinco filhotes, ó. Os filhotes de idade diferentes. Dá para ver que tem duas crias diferentes que teve ou ocorreu, hein? Então, vamos soltar aqui. A água é a mesma. Agora, pessoal, vamos... Do fulbleque está praticamente pronto. Talvez eu venha colocar um pouco mais de planta aqui. Porque tem bastante planta nesses... O HB Red que eu vou colocar onde os fulbleques estavam. E como eu disse, não tenho mais aquela intenção, né, de tirar mais filhotes. Agora, é esperar o que... Como... Qual a qualidade deles. Então, não há necessidade de muita planta, não. Mesmo que elas venham criar e predar, não tem problema. Os que já criaram, é o suficiente para a gente selecionar alguns aí melhores que as mães e o pai deles. Então, deixa eu... colocar lá no aquapiso lá e mostrar eles de lado para vocês também. Pessoal, resolvi exagerar na proteção dos prováveis alevinos que irão nascer aqui. De que maneira, pessoal? Além da... de uma quantidade boa de rabo de raposa. Só que a rabo de raposa, pessoal, ela não rela no chão. Ela fica flutuando. Então, se os alevinos conseguirem chegar na parte superior aí da água, eles estão protegidos. Não tem perigo. Aí... E na parte de baixo? Porque normalmente quando... A linhagem... Tem linhagens e eu acredito que esses fubletos estão acontecendo isso. Os peixinhos nascem miudinhos e muito fraquinhos. E aí eu resolvi... Aí eles não conseguem subir nadando. assim que nascem eles vão pro fundo. E aí eu resolvi, ó... Colocar algumas pedras. Não gosto de colocar pedra no fundo dos meus aquapis porque dificulta a sucção de sujeira na hora da... do... do TPA. Mas aqui como a gente tem muito na frente de casa aqui essas pedras grandes, que é pedra... Isso é... de rio. Eu peguei algumas grandes lá porque aí dá pra ir passando a mangueira a mangueira fazendo a sucção entre elas. Então não vai ter camadas pra ficar juntando sujeira, né? Então vai ser só elas mesmo uma do lado da outra assim e com possibilidades de tá passando a mangueira entre elas assim fazendo a sucção. Então o que que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui, ó... Vou puxar pra cá porque é ali, ó... Do meio pra lá. Naquele meio pra lá. Depois eu levo de volta as plantas ali, ó... Aí eu vou ter proteção no fundo e em cima. Aí vai ficar bom, pessoal. Eu acredito que aí... Aí não tem como perder a levina desse jeito, tá? Vamos lá, então. Vou colocar as pedras ali e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Feito aqui, pessoal. Olha lá. Olha como que ficou. Então não tá em todo o fundo do... Porque pra facilitar, né? a limpeza, a sucção aí com a mangueira eu vou dando aquela empurradinha assim nas pedras e fazendo a sucção no dia da... da... do TPA. E você viu aqui, ó... Olha a diferença, pessoal. Olha como que escureceu aquele canto ali. Então isso é abrigo. Isso é proteção pros alevinhos, tá? Agora, empurrando isso aqui, então... Esse canto aí... Esse canto vai ficar ideal. E eu falo pra você que é ali que as fêmeas na hora de criar que elas vão buscar refúgio. Olha, ó. Não dá pra ver daqui as pedras, mas elas estão lá. Aqui é onde a gente joga a ração. É onde eles vão ficar mais tempo buscando uma ração, um alimento. Eu acredito, pessoal, que agora nós vamos... que a nossa linhagem, os nossos fulblex vão aumentar. O que você acha? Deixa aí a sua opinião aí nos comentários. O que você faz aí pra proteger seus alevinhos? Que tipo de abrigo você usa? O que você achou do vídeo nosso de hoje? Deixa aí nos comentários. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus, pessoal. Obrigado. Se você ficou até o final, deixa aí seu like, se inscreva se não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal.